Em pleno funcionamento nos estados do Espírito Santo, Tocantins, Paraná e Rio Grande do Norte, o aplicativo do projeto Água para o Futuro, desenvolvido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, já é referência nacional na proteção do meio ambiente. Profissionais estão sendo capacitados, por meio de videoconferência, sobre as metodologias e os procedimentos para a implantação do aplicativo, versão 4.0 e execução do projeto. O Rio Grande do Norte inclusive encaminhou, eles já tem nascentes confirmadas lá que uma equipe técnica fez. Nós orientamos como implantar essas nascentes no aplicativo, a forma correta de colocá-las e como agir daqui para frente. Eles na verdade tinham essas nascentes, mas elas não estavam sendo protegidas. Mas o que nós fizemos aqui hoje, na verdade, foi demonstrar o aplicativo e demonstrar os procedimentos que adotamos para a proteção das nascentes, no Água para o Futuro. Essa é a terceira capacitação realizada pela equipe do projeto Água para o Futuro. Os Ministérios Públicos dos Estados do Paraná e Sergipe já receberam o treinamento. O aplicativo é o que? Ele é o canal com a comunidade, que ela informa a existência de novas nascentes ou a degradação em algumas nascentes já confirmadas. Mas para isso tudo é necessário de colocar na base de dados, disponibilizar pelo menos um certo número de nascentes confirmadas para que a população possa, a partir daí, exercer o seu papel de comunicar degradação ou novas nascentes. O próximo estado a receber a capacitação será o Rio Grande do Sul.